Obrigado, Ivar, para compartilhar isso aqui com nós. Eu quero agradecer a todos os nossos presentes e a todos nós que estão nos seguindo via rádio e internet. Há um pouco de informação, conhecimento de Wills e que vocês podem esperar e que estão bem. Ivar, muito obrigado. Também quero me chamar de Ruperto Romai de Lanti. Também quero te dar um par de palavras. Não entendi? Ok, bom. Também quero dizer que o nosso pai passou a conversar com a senhora Malvinas Cecília. A pessoa não conhece, ela está bem presente na nossa sede e também mostrou a sua convivência. E também também me invitar e ela vai conoscer. E há um pouco de informação que nós podemos escutar completamente e nós escolhermos para mais aqui rádio nós o passamos e conversamos. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom para nós repetir e mais de nós escutá-lo. Pois aqui rádio nós o passamos e pedimos. Então tem que ir para mim também. Sim, nós mandamos um saludo também para o Brain Power. É o famoso rapper de Holanda. É a senhora Malvinas Cecília. Então, nós temos um saludo também para o professor também acerca e manda seu profundo PSAM para a família de Helmin Williams e a família soberana. Muito obrigado. 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 Boa noite, Eduardo. Boa noite, Natura presente. Natura sonora também que você escuta a nós via de rádio na casa. Ok. Boa, tem algo para compartilhar conosco? Sim, nós temos três dias que vim aqui. No último dia, o meu papo é diferente do nosso sentimento, nosso pensamento. E agora, eu vim para o pensamento e compartilhar com alguém. E aí, então, não avisou o quê? Mas eu decidi emitir um comunicado de prensa. Então, eu sei que eu quero compartilhar com vocês. É um comunicado que é iniciativa do Comitê Papia para o ativamento da militação do povo soberano. Então, eu me aviso. Uma estratégia como este vindo, como resultado, garantizar a continuação da luta do líder máximo do povo soberano, o Sr. Helmin Wills, só se ganha paz. A continuação do manifesto do povo soberano. Muita compreende, nós estamos vivendo no momento aqui uma realidade com muita palavra para descrever por motivo de um ato vil de assassinato do líder máximo do povo soberano e do partido mais grande do Kosovo e parlamentário do Kosovo, o Sr. Helmin Wills. Uma situação e uma realidade que não é preparada. O que é impossível para preparar para nós também. Tomando na conta que jamais a comunidade aqui afrou algo assim repugnante que merece seu rechazo e condena e condena por azotanos. É isso aqui, em vez de imobilizar e paralisar a atividade de um grande líder aqui, com a alma e culpa para mais de uma década de 20 atrás, o Sr. Ben dê um alimento e motivação para nos assumir a responsabilidade para estimular a cada membro para virar mais ativo. Está completamente roubado e absurdo Qualquer pensamento com o mestre a poder reemplazar o companheiro Helmin Wills. Um baxi enorme ela vai larga pero ela lago uma instrução boncla Se me cai que é bandeira e siga Ela cai O que significa que é bandeira e siga Compañero patriota Helmin Wills A turma de noite e asidia para educar e preparar-nos Lamentablemente é saque e saque no tabai de caso mas E tabata mira comprande explica cos dan para alertar-nos E tabata rabia para nos falta de interés A ver nos tem um país na luta e profundamente herida Também parcialmente desorientada Logico Pendiente para nos heróis na sua última lugar de sossego com duro honor e respeito que merece É saque jamás porta final Contrali da apertura de um demissão novo do Pueblo Soberano Como seguidona simpatizadora do Pueblo de Kosovo Mestre Uniforça Duna realce e contenido na ilha na más valiosa e proxíso que nos recebi Ser que gran maestro aqui Cota patriotismo e solidariedade Patriotismo para salir na vanguardia de nosso país Kosovo contra a corrupción E tudo o que é contra o desarrollo do Pueblo aqui Demostrando amor para Kosovo Solidariedade e voluntad e disposição para estar junto e sostenendo outro paiena más que nos por e para que nos líderes a bailar atrás Da momento para nos realizar que solamente unión e organización nos por lograr aqui Nos deben nos líderes aqui Nos tengo donar honor e mérito no sacrificio e gran líder aqui para nos Dore de demostrar lealdade e un desafio organizado para seguir carga e crecer Pueblo Soberano Tempo de Testimonio Aqui Porta de Pueblo Soberano Tempo E Naste Reik Aqueda Habri Pami Mabira Parte De Família Soberano Te Dier Chávez Mita Yora Na E Momento Nang Aqui Pa Un Perdida Monumental Señor Wills A Instalami Den Und E Organona Di Mas Importante De E Organización E Tempo E A Deposita Confianza Total De Mi Dán Mi Líder Mi Lealtad Total Pa Sempre Pese Ma Tuma Iniciativa Pa Acercar Direktiva Di Pueblo Soberano Proximamente Pa Ofrecer Mi Disponibilidade E Duna Man Pa Organizar E Militanza Di Pueblo Soberano Naturalmente Sempre Cú Aprobación Dentur Sentido Di Direktiva Raymond Sambo Miembro E Activista Di Pueblo Soberano Más Dane Me Tien Otro Participación Ave Noche Taduelmi Cú Nos Líder Nota Presente Patendia Pa Sombra E Tondjesunan Cú A Empujam Cú Ave Mitun Ambu Rima Mipia Cú Mi Buki Di Poesía Aqueta Financiar Pa Prince Bernard Fons Que Proximamente Nos Lo Publica Es Aqui E Naturalmente La Presentación Di E Buki Kilo Me Dona Honor Na El Líder E Na Una Que Tal E Orgulloso Dime Ma Cita Raymond Danki Ma Comprondé Kou Nos Hobbing Hobbing Nos Chiquitinang Tem algo Kona Que Presenta Pa Nos Shwensley Bosanta Kla Bosanta Ba Sile Bom Mita Bosanta Sime Bosanta Sério Bom Mita Wara Bosanta E Or Para Nos Basia Ma Comprondé Kounos Hobbing Nank Ké Duna Nang Contribusión També Nost Tende Kepati Tanteng Awe Mabisa Bosanta Dito Nank Kounos Indi Helmin Prome Kouma Sali Atari Teko Quator Ma Wacta Teng 4 Sino Benti Un Reaction Hende Kou Abay Riba I Apone Kementa Hopi Moveshón Teng Riba E Peixe I Moveshón Koutinta Tum Lugar Bosanta Kim Tasi Pesom Mita Kerem Mimest Teng Vai Miran Road Manager També Tanteng Jair Nos Popasa E Entrevista Ayer Kou Senhora Malvina Cecilia Hore Nus Pone Pa Bussan Escucha Mita Pedi Bussan Escucha Kou Atenxion Anto Mita Bessi Trabal Di Road Manager Vi Un Rato Dóna Sra Bussan Verdad Mena Dice Ahori Nota Fácil E Nog Kato Malvina Aqui Anto Mita Bissan Dánki Dios Mita Tinha Opor Idad E Anya Aqui Koumi Porra Acerca E Defunto Senhora Vils Nostabat Na Olanda Po Un Viaje De Trabou Anto Mabissele Ahori Nos Tincu Pápia Nen Momento Dicu Nota Vega Mita As Mene Nos Tincu Pápia Para Sombra Ami Tincu Algo Ré Mi Cora Son Lomi Que Quita Anto Nen Momento Dicu Mene Nos No Poussig Dilo Cô Mase Sine Nen Tincu Câmbia Nos Maneira De Comunicar Cô Otro Ami Cô Nota Enemigo Pero Dem Arena Político Nos Diferente Palabra Para Cô Otro Anto Tincu Ami No Pero Tincu Cô Certo Cô Anto Tenta Me Tent Me Me Compre Pero Tem Certo Cos Nen De Certo Palabra Nen Nos Mese Evita Con E Cô Cô Mese Tent Toc Tent Pio Cô Tent Me B Verde Verde Pon Te De Dizembre Me Acambia Me Manera D Tres Informa Cô Me Cô Tent Tent Toc Me T T T Cô T T T para um longo tempo, então nós precisamos de um momento, nós não vamos, mas nós vamos, então eu digo, nós temos que, damos para todos os aportes, nós temos todas as coisas que passam, damos para todos os aportes, que estão donando na e-cabinete aqui, para sombra, com o seu futuro, mas que simplesmente amamos, então nós precisamos de ser a verdade, muito respeitável, muito respeitável no momento aqui, como o líder máximo na Corsão, mas nós temos na conta que nós temos responsabilidade para educar. Bom, muito obrigado, Pide. Quem vai dizer? Vou dizer, senhora Cecília, vou me colocar aqui um caso que passam com o teu defunto de mim, então, senhora Cecília, eu quero me sentir tranquilo, e eu quero agradecer a Deus com o Batuma e decisão, e dia, e para se ele. Correto. Vou dormir tranquilo com o mesmo, com o consciente. Correto. O Batuma está necessário, nós vamos solucionar o problema. E está bom para nós, aqui fora, também, sabe, só ter problema. não se desculpa, não se desculpa, que nós estamos cortando as coisas que não nos ajudam a crescer. Um caio técnico aqui, tudo que está aqui. Ok. Tanto é uma firme contrato também, e dois, eu soubeu, e eu soubeu, e eu soubeu, honestamente, eu estou pensando, é, 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 não é aqui. Mas fora, eu me olhei, e não, não sei sobre passar, algo que você vai mais melhor como a pensa é isso a gente gostam que eu tenho com a papia porque eu estou dando a Deus que ela tomou lugar então a gente quer que eu sou a perda de um ser humano a minha papia houve de um líder grande nada de tipo de coisa, a perda de um ser humano então nós diferença de opinião nós temos que ter um país que ainda não se pode expressar nós temos liber e democracia que nós estamos vivendo aqui então nós estamos orgulhosos que ainda nos pode ir para a democracia e direcção que nós temos para ir senhora Cecília eu acho que eu falo que eu estou com a roupa crítica do passado para a sua palavra e o que eu estou vendo e consequências que eu estou vendo para o futuro o que eu estou vendo o que eu estou vendo agora eu acho que eu estou vendo que o senhor Estou para entender de outro e compartilhar com nós o que é que a palavra é que nos ajuda, a hope de nós. Aqui nós somos seguros para que nós temos que atender com ele. Mas isso é dolor que nós temos de nós. Seguramente, eu quero agradecer a toda a pessoa que aqui na Fiora Madrenta recebi-me como um ser humano, não como um político ou um ex-político. E eu quero agradecer-me por isso que vou demonstrar humildade e sustento a um ser humano com a perda de vida, que não vale a pena com a gente, que não tem que ter a vida de gente. Então, eu espero que a humildade aqui, que a minha experiência tenha, o seguir no futuro. Porque não vale a pena para nós, 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 para nós. Amém. Obrigado. 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 E sei nos que, de nome de Cristo a darça. Obrigado, 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 um palavra que eu seguro que eu quero dizer que eu quero dizer que o passo da firme não está tudo over. E eu quero dizer que a palavra não está embeleza. Então, obrigado, obrigado, e se você quiser, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, se você quiser conversar, então, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos. Nós seguimos o programa, um par de minutos, normalmente, nós acabamos 10 horas, mas pedirão um par de minutos extra para nós passarmos alguma carta e a mamãe, que é um bom soberano também, avisamos fora da antemora, que nós estamos, que eu quero dizer, que é um domínio, que é um bom trabalho, porque é um bom trabalho aqui na Costa Rica, agora, ela tem o que acontece, ela manda um carta. Então, eu vou ler para o Bussan, e eu vou ler para o Bussan, porque eu tenho que escrever em inglês, então eu vou traduzir na teoria para o nosso tour para compreender. Então, eu comecei na Bussan. Eu não tenho ideia de onde começar, mas eu suponho que eu comecei com uma boa semana no Bussan tour. Depois de o que aconteceu, 5 de maio de 2013, e todos os comentários, me realizam que a gente ainda não está compreendendo, a gente ainda não está compreendendo em grande o que a gente tem que ver a tristeza de nós e de nós. Então, quando eu escute a notícia, eu tenho um terremoto pequeno aqui na Costa Rica. mas o meu mundo estava demasiado escondido para eu ter uma nota de essa aqui. Eu me senti mal no estômago. A tristeza é perdida de encontrar um outro romba grande, de maneira Helmi Wills. com sempre a parapa roupicos, e estava sempre rábia contra a gente, que estava pensando que está correto para a sua vida de outra gente. E eu me senti, eu me senti o sentimento mais grande, mas eu me senti com vergonha e desapego. Eu me senti decepcionado de ter com o meu país, que está em um lugar mais, em cima, e lista junto com outro lugar que manda a gente e manda a matar para sobrar a luta para outros direitos. O Pilo não estava de acordo com o Pilo de Rádio e Esaqui, mas, no final do dia, o Pilo de Rádio vive por um livro. E nunca não cometeu um crime para conseguir isso. Isso não, o Pilo de Rádio e Esaqui Bom Bom. Não, o Pilo de Rádio e Esaqui Bom Bom com um rest in peace não está um dito que é que tende nem por cumprir com ele. Para sobrar, não sei que é nunca descansar na paz sabendo que é que é o alagado que é o malo. E o que tende nos diz a Wills, nós te seguir com a luta. Muita espera, minha única esperança está de escutar depois de o que passa com nossa alana com mais força com nunca e brinca até nos últimos roceia que é o alagado. A maioria de nós está querendo de Deus na corção. O que Deus crê o mundo e tu rende igual. E como ser humano, nós nos servimos juntos em harmonia e paz. Agora nós estamos na notícia do que está passando ao mundo. Nós estamos pensando e triste com o que está passando no mundo. Mas nós não nos sentimos o dolor de verdade com essa teoria e batida nos porta. E agora em uma nós começamos a pensar e analizar o que está passando entre nós com esse ser humano. Com a cara nós chega a ser que o Senhor Deus e diz que nós faz o que é bom mientras nos abibam no mundo. Quando fora de promédia, ela pediu para nós vivamos unidos e desfrutarem do mundo que ela crê para nós. E nem se quer que o Senhor nos não cumprem. Está supondo que um ser humano tem moralidade, tem consciência, um consciência que está consciente do seu acto se não está simplesmente um animal. Awe honestamente me põe com essa vida dentro do mundo muito animal. Não ser humano. É uma verdade triste que eu tenho vida. Mas eu tenho vida que é verdade que você é bom para lutar para é bom causa aguarda sangra frio. o mundo que eu me engane 13 mil de dia para depois eu se enganar que eu viver mais largo se não se fosse bom. Eu viver mais largo se fosse mal. não tem um monstro mais grande que é ser humano com medo de dia. É monstro mais grande com medo de dia de ser humano. com um coração pisar e triste me tenho que me imensamente avergonzado de ser humano. Para não ser capaz de cometer um ato terrível aqui assim aqui também é ser humano. nosso guardo criar igual e nosso guardo criar mesma coisa e igual. Não tem diferença biológica entre nós outro com ser masculino ou feminino. Outro coisa triste com é uma uma vida ou não compreender a big picture ou simplesmente não escolher para viver maneira que está numa. Mas é coisa que está vivo é que está vivo é está vivo é aceitando que coisa mal está com gente com maldade sem portagana sem guardo castigar entregar para sobre Deus para sobre se Deus entregar para nós ele acaba com o mundo acaba machadinha ele não acarga um momento mais para nos supor porque a criação está pois para Kiko nos entregar nos como ser humano nos acaba com nosso tempo no mundo está limitado e nós não temos tempo para viver ainda mas se tempo mais 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 eu não sei como face God mas se my time é tomorrow eu não sei como face God e dizer que eu failed him dearly que eu gave up on us quando ele não done so eu não posso meet him yet without at least making people open up their eyes to what is happening with us to seeing the big picture because I'm sick and tired as hell of people telling me that's just how life is aren't you because I seriously don't believe that God created us so we can understand that life is sometimes horrible if you're a good person will you keep going on like this through life and calling it living and ultimately accepting this as life as 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 E aqui também o nosso amigo. Aqui com um jovem. Também tem três para nós. Já ele contou com o nosso tempo? Quanto tempo? Ok. Nós vamos fazer a rádio. Cabe o horário. Bom. Esse é um que eu quero compartilhar com vocês. Também recebi uma carta. Basta, larga. De sete páginas. Não está beleza completa agora aqui. Mas sim, nós temos uma parte importante do 4DJ. E basicamente, o título é Helmin Magno Wills. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. E é partido com a Alanta. E tem alguma coisa que acontece com a Pasadena. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. Um recuento cronológico de Helmin Wills. Um recuento cronológico de Helmin Wills. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. E é um recuento cronológico de Helmin Wills. Isso é um recuento cronológico de Helmin Wills. A maneira única. Que é a maneira comuniça familiar. É o que é o povo. É a maneira de ter seu cânculo. Combinado com a palavra. A ademão de seu vocabulário acadêmico. É atrair o entendimento de pacientes. E ouvir o programa de Consenso Civil. em 2003 de 2005 a media his media dominance would grow by exposing creole politbureaus elite networks the political patronage system shady entrepreneurs many eyes reopened as he broke down how the financial sector banks and insurances make their profits entre 2003 para 2009 esta va a dominar media e la crece de inari tambi ora esta expone e sistema non politico creol con e network non elitario e sistema di patronages politico e entrepeneur nang que mente comerciante nang tudoso strany nang e la pones neco hopi en de su oa a abri sigong etabata trece abou e barrera e riba e con imusanos con e sistema e sector financiero e sector bancario e sector de seguro tabata nang ganache nang tambi tabata explica e mal manejo nang kutabata serriba riba are nang di educacion deporte sector di salubridad e e companeur e envei nang di pueblo mita kere mintime ste yena nombra ni nada posantura ora kisa ta dikiko ta papiando kinan e tabata si hende consciente con cierto hende ku ta domina e tin industria e economia e e historia ilisito ku tintas diture sa kinan tambi tabata treze dilanti con barrio nan popular a vina existencia tambi la musenos e historia di dutch royal shell e tambi historia di catolicismo e la musenos e tragedia di esclavitud e e consecuencia nan que ta tin itin pa e pueblo e ciudadan di corso basicamente tabata kubri tur noticia di valor e tur hecho noticiario di valor com media tabata tin miedu di apapia di je e hopi bi segun tabata criticar manera fuerte su oponente nan e tambi e perpetuou den media e baronan di prensa e di jurnal nan nan tabata sinti sinti tabata sinti su furia tambi su kritika y furia riba nan sistema di actua en tabata skonde esenang tanten ku sindikato nan politiko nan sociedad nan si como tabisa si grupo nan civil lider nan religioso tur tabata den un estado di parálisis wils isu tim tabata move dia pa dia tem prensa den airways nan te bisa palanta turren de for di sonyo busco audiencia creya debate nan publico e prepara emasa pa e referenda di 2005 ku tabata na caminda helmen will su presencia den media tabata ser sinti den tur esquina di sociedad amigo e enemigo tabata reconoce que tabata un hombre bom documentar nan aduné el label de tabata un troublemaker un instigador e verdad tabata un ofensa de acuerdo ku el elite económico pero panang enotabata un pika si crea un balance contrale na lo que et tabata trese dilante e se tambe nostre mira ku apurba bringe di tur manera pero no arribe aria come sera bringe le mes y nunca un contrincante de peso para un contrabalance cuanto bien son tende will sabisa mi tar reta bosan dun debate se tambe tabatun dito palabra nga dito dito nga et reta turna debate mi so contra bosan ben hasta kubosan consejero nga ken kubosan kie mi so tabai contra bosan mi sabisa sa ki pa ultimo wa kipa non sera mita kora de un chibiana kong elabai contra banquero nang kaila reta nga nga miso contra bosan bing kuturo bosan kosa kiko bosan kie amita bing informasyon nga kumitin demi kabeza kip kumpari buki anto nostaban diskuti wa keng saki ko yoi silencio te awe e se me stava tating mi kira laget kinanang grazie minda elabamos bisa temayanku podere dios solen canta nos paiz nos paiz to bonita nos paiz to poderoso mi que canta mi paiz te o la punta paiz ya al la 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 mi lilla está cantando aqui mi canta mi paiz mi mi playa tan bonita por disquina en guacamula de todas las qui ne pancana la canta mi paiz un cancione va mi paris por mi lombra y se va de terra que canta mi paiz mi cinti mi huet il lombra una tula prión y piar la cancione la cancione cancione mi paiz Eu te esperei, eu te esperei, eu vou me trancar, Vou te ser o de Cristó, Vem a seu custe, eu me guava, E lá me canta, me vai, E me rime, me bandera, Um canção, pra me vai, E me cadava, com me tumba, E lá me canta, me vai, E me cadava, com me tumba, E lá me canta, me vai, É lá me canta, me canta, me vai, E lá me canta, me vai, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL